Aplausos Vitória, vocês estão prontos? São nove minutos Vamos! Nossa! Aplausos Aplausos Ficou cansado de tentar achar a resposta Encontrou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomando café e se encontrou um boiadeiro Porque foi falar O boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem Mas o mal foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país do camera não há Estou precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E o João aceitou sua proposta E no ônibus entrou no planalto central Ele ficou versificado pra cidade Sarei da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade liga Um ano novo, eu não me deixo a trabalhar Contrava a beira, aprendiz de capiteiro Ganhava cem mil com mês e tava tinta Na sexta-feira em a casa da cidade Passa todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até o tempo gostava do seu bisavô O peruário que vivia na Bolívia Muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que no negócio ele iria começar E seu suprisão ter a morte trabalhado Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia às sete horas o noticiário E sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como Pablo ele iria se virar Elaborou mais uma vez a planução Sem séculos significado A plantação foi começar E logo logo os barracos da cidade Souberam da novidade Tem orgulho, morrem E o João Alves, Santos, Cristo, Vitor Riqui Acabou com todos, trágico, trágico, trágico Fez amigos, trempa e tabala Lá odia pra festa de rock pra se libertar E de repente só com a má influência Dos barzinhos da cidade começou a roubar É o primeiro rodo, ele dançou E foi pro inferno, ele foi pela primeira vez Violência é a estrutura do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar você Santo Cristeral, meu Deus, que é servido E tem medo do Distrito Federal Não tira nenhum medo de fugir Esse capital do agulado, grande, regóia general O irmão conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda E o coração dele pra ela o santo que ele te prometeu Ele dizia que ele ia se casar E a carta inteira ele voltou a ser Maria Lúcia, pra sempre eu vou te amar E o filho com você eu quero ter A Maria Lúcia! O que é um quarto que um dia vai na porta Do senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta inmemorosa Que se espera uma resposta, uma resposta de João O pato bom vai em banca de jornal E em colégio de crianças, eu não faço de não E não protege o general de dez estrelas Que fica atrás da mesa com a loucura na mão E não é legal, não sai da minha casa Nunca brinco com um peixe de acender de confião Mas a gente se sai com um quarto morado E não existe se você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Com suas palavras no retrato do coração Eu vou sofrer as consequências como tal E não é de santo Cristo No processo, no futuro, lá em seguida Ele quer trabalhar Se ver perdoe no meio da perfeição Eu desculpei e não tinha o nome Trabalhando seu lugar É um companheiro que queria ao fazer E também tinha dinheiro que queria se damar Mas o quadril com a mão No trabalho de santo Cristo Repetindo a não tinha Mas acabeça que o palco de Jeremias, na ficante de renome, apareceu no lar E com essa pena distância, o santo que este vestido com João deveria acabar Mas o palco de Deus, o palco de Jesus, e o santo que Jesus já sabia atirar E decidiu usar, mas só depois que Jeremias começassem a gritar Jeremias, companheiros, secretói, a obra visual, foi a peça do mundo dançar E desistirava, fosse que era inocente, se dizia que era crente, mas não sabia rezar E santo que o palco não ia pra casa, e a saudade começou a gritar Eu vou-me embora, vou ter Maria Lúcia, já tem que ter um dia, a gente se casar E o canto em casa, então ele chorou, e pro inferno ele foi pela segunda vez Com a carruça, Jeremias se casou, e o filho dela ele fez Já no Cristo era só, de um poder, e então Jeremias, tudo para ele chorou Abra nas duas horas, pra cima de um grande diálogo, que a doce que é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas, que eu acabo mesmo com você, seu corpo traidor E marco também Maria Lúcia, aquela menina nossa, pra quem tiver o meu amor E o santo que o pão sabe nem o que fazer, quando o pão é volta e na televisão E o tempo dizia, eu não quero perder, que se é uma hora, o povo não ia achar O sábado foi tão, duas horas, todo o povo, sem demorar, foi lá só pra assistir Um homem que atirava apenas, com as pessoas tentou, o santo Cristo começou a sorrir Sentindo o sangue da galhota, João olhou pras bandeirinhas em que o povo aplaudiu E olhou pro soleteiro, nas galas, na gente, na TV, no seu barro, no marinho E sem lembrar de quando era uma criança, e de tudo que viveram até aqui E o sentido de alguém fez aquela dança, já me anunciou, eu sinto estou aqui E o sol segou seus olhos, então Maria Lúcia me reconheceu Ela trazia o chastro a 22, o barro, a gente, o primo, o barro, o meu Jeremias, eu sou um homem, coisa que você não é, não atire pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta, sem demônio E na morrada do meu sangue, vem sentindo o teu perdão O sangue do Cristo, o barro, o chato, a 22 Eu sinto tiro no bandido, traidor Maria Lúcia se arrependeu depois E morreu junto com o nosso perfeitor E o povo declarava que de novo, Santo Cristo era santo, porque sabia morrer Já a alma do vizinho da cidade não aprende com a história que eles viram na TV E de um homem vai seguir o que queria quando veio pra Brasília com o diabo dele Ele queria falar pro presidente pra ajudar toda essa gente E só mais Aterror, que só mais o quê? Só mais 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 E aí E aí Tchau, tchau! Tchau!